A CIDADE NO BRASIL Acho que dá pra passar por aqui. Está firme assim há 19 anos, certo? Bem. Não, não responda. Ainda bem que acabou. Deve ter sido aqui que eles viviam. O que restou do lugar? Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. Os aposentos da Elizabeth. Com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós, parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e ilimitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro e talvez viva o suficiente para ouvi-los. Lento quanto eu faço... Como você seически Abusei-los. ... ... Elizabeth, o que é isso? Aqui é Charles Ronson. Estou registrando isso seis horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de dois milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de dez milímetros. Suficiente para o sinal de energia escapar. Suficiente para o enxame detectar esta instalação. Suficiente para a Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora. Eu não recebo para isso? Ou nós mandamos alguém lá fora ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse cinco minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não! Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensem nisso. O enxame está chegando. Sério. Está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente. É o que ela faz. Não desse jeito. Há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe. Então... Assim está bom. Então... Numa viagem, Liz. E... Nos vemos por aí? É. Se cuidem bem, o verão. Liz. Eu estou bem, assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Zorbeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Eloy? Ela se foi... De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela... Foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era a melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Isso mostra que você está muito equivocado sobre ela. Para ela, todos tinham valor. Todo deveria ser salvo. Ela deu a vida para lutar por essa ideia. Mesmo depois de tudo que aprendeu, você ainda não entende. A coisa mais simples sobre ela e a mais importante. Não. Ela tinha uma mente superior. Além de determinação. Não foi uma questão sentimental. Errado. Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir. Se importar, se sacrificar, acreditar na vida. E com isso, lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua... perda. Ela disse que queria ir para casa. Talvez. O quê? Nada. Vamos continuar. Você iria odiar, Liz, mas eu escrevi um discurso. Olha, Liz. Você era uma garota bem legal. Olá, Liz. Eu sei. Eu sei que você nunca vai ouvir isso. Mas não importa. Você... Teve que ser a salvadora e a mártir ao mesmo tempo dessa vez. O que vamos colocar na cabeça deles, Liz? Um monte de história. Um monte de supostas verdades. Um monte de ruído. Não é besteira, Liz. É veneno. Tem outra sessão nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá. Eu estive dando uma olhada mais crítica no projeto. No fim, é simples, é lógico, é claro. Purificação. Adição na subtração. Eu posso melhorar tudo, Liz. Com um só movimento. Eu posso limpar tudo. Não tô gostando nada dessa conversa. Continue. Jim. Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo Porque não tinha nenhum dentro da câmara Mas os alfas estavam lá Estou isolado do controle central Autorização alfa anulada O que é autorização ômega? Ah, não Grupo alfa Desculpe alarmá-los, mas Preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer Isso não é fácil Sabe, eu Eu, ah Por favor Parem de acessar o sistema, tá? Sabe o que eu quero dizer É Eu falei pra parar de acessar o maldito sistema O que eu tô tentando dizer É Eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós Aqueles inocentes Aqueles homens inocentes E mulheres Vamos dar conhecimento pra eles Vamos dar conhecimento pra eles Como um presente Ted, Ted Já conversamos sobre isso Apono tem mais de 3 mil condições de segurança Não é um presente Não é um presente, é uma doença Eles são a cura E nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não Não podemos E ainda temos tempo Se fizermos um sacrifício Não precisa ser desse jeito Já é assim, Samina Fiz isso há 3 minutos Eu limpei Apolo Acabou tudo Todas as cópias Um sacrifício Não é um sacrifício É obliteração cultural Seu maluco desgraçado Milênios de cultura Sinto muito Muito Mesmo Mas às vezes Pra proteger inocentes Inocentes devem morrer Não lhe dá a tênis Sim Sim Eu sei que nada de você Não lhe dá o que eu quero Não lhe dá Não lhe dá o que eu quero Não lhe dá Eu sei que nada de você Não lhe dá o que eu quero Ele matou a todos Então foi por isso, por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na arena solar. Tudo que esse povo conquistou, todo o conhecimento dos antigos, evaporado, virou pó, jogado no vazio. Como os próprios alfas. Não. Não um vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança. O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. O controle principal é tão pequeno. O controle principal não controla o controle principal. Pela gravidade. Você tá... aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento e cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o eclipse. Ajudei-o a criar um culto, um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice, não meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva, seu módulo de criptoanálise. Gaia criou o ápice para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então, o eclipse, os robôs que ressuscitaram, são só os meios para um fim, exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Quero que você me conte tudo. Hades, o eclipse, tudo o mesmo. É uma longa história, Eloy. Então pode começar. Começou com um foco. Recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo, até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada, diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando. Assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da joia. E aí E aí E aí Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo, suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. O que ele queria saber sobre o ápice? Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou para mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia. Ele me mandou recuperar e reparar mais focos. Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física, cálculo. Você não tem ideia. E os Karja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A guerra civil dos Karja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso para você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava zelada, desesperada para reavir Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo o que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barrava se encontrasse com Hades. Hílice estava lá também. E então o eclipse surgiu. Qualquer coisa para recuperar Meridiana. Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto como Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que incluí, por conta própria. A capacidade de espioná-los. Sim, eu posso ter sido tolo o bastante para servir Hades, mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de Back Door. Acesso secreto, permitindo que eu monitorasse toda a atividade de comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o eclipse erguer um antigo robô de guerra. Com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato. Eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. E logo depois, eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos? Quando Olín topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção. Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco. E era extremamente semelhante a uma grande cientista do velho mundo. Rilis foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. E utilidade. Com você, poderia finalmente descobrir os segredos da Terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. As coisas que fez em busca de conhecimento, Silence. Pura inconsequência. Eloi. Não foi uma confissão para obter seu julgamento. Inacreditável. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence! Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que... Sempre pertenceu a você. Eu que estava... Transgredindo. Viajei muito para encontrá-lo. Eu ouvi sua transmissão. Foi você, não foi? Entidade desconhecida. Eu me chamo Silence. Eu me chamo Silence. Eu me chamo... Tchau, tchau. Tchau, tchau.